Olá pessoal, meu nome é Larissa Manoela e hoje eu vim falar um pouquinho para todos vocês de uma equipe maravilhosa, a galera da The Image, dirigida por ninguém mais e ninguém menos do que Alceu Neto e Richard Albanese. Eles são responsáveis por todo o meu gerenciamento de imagem, a criação da turnê, artes diversas, edição e tratamento de fotos, além da parte de web e tudinho é eles que tomam controle. Um beijo para toda a equipe da The Image, que eu amo muito. Muito obrigada e um super beijo para todos vocês. The Image, direção e criação.